Coloque folhas de louro no seu micro-ondas e você vai me agradecer por isso. Hoje a dica da mamãezola é muito rápida, prática e você vai adorar. O que a gente vai precisar? De um recipiente de vidro, nós vamos precisar de 500 ml de água. Pode ser a água normal da torneira, a temperatura. A minha está um pouquinho morna, por causa da torneira, que está frio aqui. Então, coloca aqui. Vamos precisar de limão, mas olha só como que vai o limão. Vou cortar ele dessa forma assim, em rodelas, ó, mais finas que você conseguir, ó. Dessa forma aqui, ó. Então, a gente vai colocar aqui dentro três rodelas de limão. E agora o toque especial. Nós vamos precisar de três folhas de louro. Olha só, que a gente costuma usar aí para o feijão e tudo mais. Você vai cortá-las dessa forma. Ó, meio que picando elas. Não precisa ser tão picadinha, tá? Mas só cortar elas para espalhar melhor na água. Nós vamos colocar aqui as três folhas. E eu já quero mandar um abraço para a Tânia Machado, de Insteio, Rio Grande do Sul. Então, se você também quer um abraço, deixa nos comentários de onde você está falando. Vamos colocar no micro-ondas por cinco minutos. Mas olha só como que está o meu micro-ondas. Olha aqui. Tá vendo? Ó, tá respingado aqui. Esquentei sopa. Olha só. Espalhou tudo dentro do micro-ondas. E aí agora nós vamos deixar essa misturinha por cinco minutos aqui dentro. E depois mais dois minutos com o micro-ondas desligado, tá bom? Então vamos lá. Passaram-se os dois minutos que ficou descansando aqui dentro. Olha só como que está a porta do micro-ondas. Olha só. Toda escorrida de vapor, que é essa a nossa intenção. Ó, tá até escorrendo aqui, ó. Então a nossa intenção é realmente essa. O que que aconteceu aqui? A gente colocou a água. A água pra quê? Pra poder evaporar. Só que junto com ela, o limão é desengordurante. Vai tirar toda a gordura. Vai ser muito mais fácil pra você limpar. E o louro. Assim que você abrir o micro-ondas, você já vai sentir um cheiro maravilhoso. Que tirou todo o odor daqui de dentro. Então agora, você vai vir com papel toalha ou um paninho e vai fazer a limpeza. Eu vou mostrar aqui com papel só pra você ver. Olha aqui, como já saiu tudo, sem eu precisar ficar esfregando. Por quê? Já amoleceu toda a gordura e sujeira que tem aqui dentro. Então muito mais fácil pra você limpar. Fora que já está com um cheiro maravilhoso dentro do micro-ondas. Olha só que limpo que ficou o micro-ondas. E gente, o cheiro é maravilhoso. Acabou aquele cheiro de comida, de sempre ficar esquentando comida. Então se você gostou dessa dica super fácil que você pode fazer agora mesmo na sua casa. Já curte e compartilha.